As amizades seguem rendendo pelo BBB, Daniel se queima cada vez mais na internet e o lado dele não tá nem um pouco bom. Eu vou te contar tudo isso em detalhes agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com todas as novidades do BBB20 pra você porque se é treta, se é polêmica, se é assunto nas redes sociais, você viu no Instagram e não entendeu nada. Fica calmo, fica tranquilo porque eu, Juliano Nogueira, vou te contar tim-tim por tim-tim de tudo que é assunto nas redes sociais. Se inscreva e ative as notificações que daí você não perde mais nenhum lance. Quem tá ligado aqui no Já Contei, quem tem as notificações ativadas, não perde nenhum vídeo. Viu que ontem eu postei aqui uma notícia falando sobre a amizade de Rafa Kalman e Mari Gonzalez. Aliás, a falta de amizade entre as duas. Foi um vídeo só contando tudo sobre a amizade das duas, o porquê que elas não se dão e o disse-me-disse que tá dentro da casa. É uma fofocaiada? Que são fofoqueira de carteirinha, minha gente, porque ficam falando uma da outra, outra da uma por os quatro cantos da casa. Acontece que a Rafa ouviu a Flyslane falando mal dela e a Flyslane não viu. Beleza, muitas horas se passaram e o assunto voltou a render. Dessa vez, a Rafa Kalman falou com a Gabi Martins sobre a Flyslane, dizendo que não sentia ali uma abertura pra elas serem amigas, que sentia um certo bloqueio. Depois, elas estavam falando sobre a Rafa na cozinha e quem que apareceu bem na hora, minha gente. A própria Rafa Kalman. E eu vou te contar essa história também, olha só. Na rua, estava a Rafa e a Gabi Martins sentada conversando. E foi nesse momento que a Rafa falou sobre a Flyslane. Chato que rolou, né? Esse negócio da Fly. Vou chamar a Mali pra conversar. Nisso, a Gabi aconselhou ela. Fique bem e forte. Daí a Rafa disse. Eu estou e eu estou melhor agora. Porque eu estava com muito medo de ser injusta, de ser uma coisa da minha cabeça e não ter fundamento. Mas eu vi que não é não. O que me deixa em paz é saber que eu não fiz nada pra Fly. E fui aberta sim. Teve um dia que eu falei pra ela. Fly, deixa eu fazer uma maquiagem em você, sabe? Pra aproximar. Eu dei abertura, mas eu senti um bloqueio. E depois da nossa conversa, eu falei. Eu vou ceder mais. Daí a Gabi disse. Mas isso vai se resolver de alguma forma. É muito ruim ficar assim, né? Depois estava a Mari e a Gabi na cozinha, fazendo café. Nisso, a Gabi fala pra Mari. A Rafa quer falar com você. No que ela está falando, a Rafa quer falar com você, minha gente. Quem passa por elas? A própria Rafa. A Mari ficou bem preocupada, bem incomodada e disse o seguinte. Será que ficou parecendo que a gente estava falando dela? A Gabi respondeu que não. E a Mari continuou. Ficou parecendo que você que quer juntar, entendeu? Daí a Gabi disse. Eu queria que vocês conversassem. Daí a Mari falou. Mas não é melhor ela falar? A Gabi disse. Mas foi ela que falou. Ela falou assim. Vou conversar com a Mari. Estou pensando aqui como vou abordar. A Mari entendeu e acabou o assunto, dizendo o seguinte. Então pronto. Daqui a pouco a gente já... Já vai acontecer. Não vai ter ninguém do lado. Vai rolar naturalmente. E isso realmente aconteceu. Mais cedo, a Rafa tinha já manifestado o interesse em falar com a Mari. Para resolver de uma vez por todas esse assunto. E a situação para o lado do Daniel não está nada boa. Os internautas queriam muito que ele entrasse na casa principal. E fizeram uma campanha enorme enquanto ele estava dentro da casa de vidro. Isso porque as atitudes dele aqui fora da casa, como ativista e tudo mais, mostravam que ele era uma pessoa aí, bem bacana e tudo. Acontece que dentro da casa, Daniel mostrou que não é tudo isso. E que ele é um tanto displicente. Isso porque ele vive perdendo estalecas. É punido quase todos os dias por descuido. A Mari Gonzalez, em conversa com outros confinados, disse que já passou a hora dele errar tanto. Que o tempo de adaptação e de errar essas coisas bobas dentro da casa já passou. E que isso vai prejudicar ele no futuro, sim. O Babu declaradamente não gosta do Daniel, assim como o Prior. Certa vez, o Babu falou que ele quer salvar a Amazônia, mas não limpa nem o que suja na cozinha. É, e esse assunto voltou à tona de novo recentemente, depois que um vídeo do Daniel no banheiro viralizou. Na cena, ele está ali dentro do box, do chuveiro, e a água está escorrendo direto para o ralo. E Daniel apenas molha a ponta dos dedos e arruma os cabelos. Não usa toda aquela água que está indo fora. Isso pegou muito mal para o lado dele, e a imagem dele está cada vez pior. Além disso, muitos internautas acham que a aproximação dele com a Marcela, de todas as intenções amorosas dele com a Marcela, não passam de estratégia. Porque ele sabe que ela é muito bem que está aqui fora, e está fazendo o maior sucesso. Então, muitos acham que ele está próximo dela só por interesse. Algumas pessoas dentro da casa já falaram sobre isso também. Entre elas, o Prior. Ele falou isso no quarto Vila, assim que o Lucas foi eliminado. Disse que o Daniel só quer saber de beijar na boca da Marcela, que ele já chegou pensando na Marcela. O maior babado, né? Além disso, várias outras questões dele dentro da casa são motivo de polêmica e discussão dentro, entre ali os confinados. O próprio Guilherme reclamou dele há poucas horas atrás, de que ele faz muita bagunça, de que ele bagunça a cozinha inteira e não junta nada. A convivência está pesando para o lado do Daniel, e os erros dele constantes estão incomodando bastante os colegas de confinamento. Babado! E mais uma vez foi assunto nas redes sociais a proximidade de Guilherme e Bianca. E uma situação que aconteceu com eles no final do dia de ontem, a última quarta-feira. O que aconteceu foi o seguinte, o Guilherme estava dormindo no sofá e a Bianca passou e mexeu com ele ali, mexeu na orelha dele, enfim, brincou ali com ele, deu uma incomodada ali, uma perturbada. Ele reclamou, meio que xingou ela ali no momento e ela ficou meio, né, incomodada, assustada, chateada com a reação dele. Depois, no gramado, estava ele, a Bianca e a Gabi do lado e os dois começaram a ter uma DR, a discutir a relação dos dois, minha gente. Eles começaram a conversar e aí ele começou a dizer para ela por que eu estou chateada? E ela disse, ué, porque você me xingou. E ele, ai, mas eu não vi que era você, eu achei que era Flyslane, eu não vi. E ela, ué, mas tu já fez isso comigo, eu fiz contigo também. E ele, ai, desculpa, eu xinguei porque eu achei que era Fly, eu não achei que era você. E começou a se justificar e botar a mão nela, ia falar com ela e aquela coisa toda. E aí, aquele clima de amigos, né, de intimidade, pelo visto, incomodou a Gabi. O semblante dela, enquanto os dois discutiam, não era nem um pouco bom. Ela, visivelmente incomodada, chegou a levantar e a sair dali. Esse episódio foi motivo de muito falatório pelas redes sociais. E, mais uma vez, a internet acha que Guilherme está, na verdade, interessado pela Bianca. E que só não investiu nela porque acredita que ela namora aqui fora. O que acontece é que Bianca também acha que namora aqui fora. Tanto que já falou sobre o relacionamento dela com o Diogo Melim várias vezes. O que ela não sabe é que ele apagou a foto com ela. E não fala mais dela. E não torce mais por ela, pelo menos não publicamente. Pois é. Então, mas teve um outro episódio que também repercutiu bastante nas redes sociais, que foi envolvendo essa foto aí. Olha só. Bianca e Guilherme resolveram colocar a roupa iguaizinhos, juntos, idênticos, de parzinhos de vaso. As roupas tiveram a ver com aquele episódio da marca de roupas que teve lá na casa, sabe? Então, aí eles compraram as roupas igualzinhas e ficaram iguaizinhos. Só que quando eles tiraram essa foto na sala, ao fundo está Victor Hugo. E vocês sabem que música que ele cantava? Sim, uma música da banda Melim. Eu nem preciso dizer que o vídeo que tinha tudo para viralizar nas redes sociais realmente viralizou. E deu o que falar por aí. Não só pela música de fundo, mas como as roupinhas iguais. Babado. Seria muito interessante se Bianca soubesse o que aconteceu com o namoro dela aqui fora. E assim, uma reviravolta no romance, suposto romance, tentativa de romance, especulação de romance, boatos de romance, entre ela e Guilherme certamente tomariam outro rumo. Será que ele largaria a Gabi para ficar com ela? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Vale lembrar que na última festa, a Gabi pediu Guilherme em namoro e eles agora, pelo visto, estão namorando. Até quando? Pois é, porque volta e meia ela tem crise de ciúmes e os dois discutem, não se entendem porque ela fica chateada, não fala, ele vai atrás. Aquela confusão de sempre. O maior babado. Bom, você sabe que todos os desdobramentos dessas histórias e de todas que estão por vir você vai encontrar aqui no Já Contei. Afinal, só eu, Ju Nogueira, te explico tintim por tintim do que é assunto na internet no BBB e só aqui você tem os melhores resumos do Big Brother dessa edição histórica. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho